Esse é um dos textos que a gente gosta muito de usar, eu quero ser bastante claro nesse texto hoje, para você entender bastante o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos ler primeiro esse texto, depois vamos ler Romanos 14, 17, já deixa aí de stand by, é você, ele é tímido irmãos, isso é tímido, sei, olha o Anderson e o pastor Samuel agora são vizinhos de duas casas, um de frente para o outro agora, eu falei, aí pastor Samuel agora você vai ter que dar testemunha, agora não tem mais como esconder as coisas, você não vai poder mais gritar com a Miria, bater na Miria, e o Anderson também não vai poder mais apanhar da Ju, aí o pastor Samuel assim ó, churras todo dia, aí o Anderson falou, você acha que o pastor Samuel está brincando? não, você acha que ele está brincando, ele está falando sério, ô Pedro você está brincando? está não né? eu acho que ele está falando sério, ou o contrário né? aí ó, você viu? agora você vai ter que fazer um churrasco. bom, vamos ler, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Senhor fale conosco que não seja eu quem fale, mas seja o teu espírito, falando aos nossos corações em nome de Jesus, amém. normalmente as pessoas quando o pastor começa a pregar que Deus cura, que Deus prospera, que Deus dá, as pessoas que não gostam, eles pegam esse texto, ó Deus disse, a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus. normalmente é uma ala da igreja que acha que Deus não quer dar coisas para as pessoas, que Deus não quer dar carro, que Deus não quer curar, que Deus não quer curar, não quer fazer nada. eles acham realmente que Deus está lá do céu e fala, só busque o reino, eu não vou dar nada. mas esse texto não diz isso, esse texto diz, busque primeiro o reino e Deus vai te dar todas as coisas. primeira coisa que nós devemos entender, o reino de Deus é diferente de coisa. não é pecado esperar coisas, não é pecado falar, Senhor, só poderia me dar uma casa própria, não é pecado. não acredito que Jesus morreu na cruz para te dar uma casa, mas acredito que ele lhe dá uma casa. não acredito que Jesus morreu na cruz para lhe dar um carro, ele morreu para te salvar. mas eu acredito que sim, ele dá carro para os seus filhos. eu acredito sim que o Senhor provê condições de você pagar uma dívida impagável. não acredito que o evangelho é isso, mas Deus nos dá essas dádivas. agora veja bem, o reino de Deus não é coisa, a Bíblia separa o reino de Deus de coisas. a Bíblia diz, busque primeiro o reino e a justiça, nós vamos falar da justiça. e todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. nessa parte de todas as coisas, você pode incluir o emprego, a casa, tudo o resto, são coisas. a Bíblia diz que Deus sim dá, a Bíblia diz que ele acrescenta, ele não tira, ele acrescenta. quando é que Deus acrescenta? quando você desperta para a justiça. quando você entende a justiça de Deus. quando você entende o reino de Deus. agora, o que é o reino de Deus? o reino de Deus não é coisas. e a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é coisas. o que é o reino de Deus? vamos ver o próximo texto. de Romanos 14, 17 o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? justiça, paz e alegria no espírito. veja que o reino de Deus se resume na justiça. a justiça de Deus se resume em ter paz e alegria no espírito. você percebe que quando o crente desperta para a justiça, ele consegue alcançar o reino. e Jesus quando falou do reino, ele disse se o reino de Deus não é visível, o reino de Deus é invisível. o reino de Deus está dentro de vós. está ali o reino de Deus. paz, justiça e alegria. aonde Deus reina é nesses três fundamentos. quando você consegue despertar para a paz, justiça e alegria, você busca o reino. aí, essa é a chave para receber todas as outras coisas. quando você desperta para a justiça, que é o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas a você. aí você começa a perceber que você não pediu, mas recebeu. você começa a perceber que você não clamou, mas foi ouvido antes de clamar. porque você despertou para a justiça. agora, o que é justiça, irmãos? ou o que eu gosto de chamar de dom da justiça. vamos ver Romanos capítulo 1, nos versos 16 e 17. irmãos, o que você está ouvindo aqui, como nós já lemos, é a chave para receber todas as coisas de Deus. essa é a chave para receber tudo de Deus. se você ora e as suas orações não são atendidas. se a sua vida é um chove no molho, é violento, literalmente, é porque você ainda não despertou para a justiça. quem quer despertar para a justiça? quem quer despertar para o reino de Deus? e o que o reino de Deus é? paz, justiça e alegria. então vamos aprender isso hoje? Romanos 1, nos versos 16 e versos 17. 16 e 17 de Romanos capítulo 1. o texto diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Deus, de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que nele crê. agora olha para mim, todas as vezes que eu li esse texto, é um texto muito conhecido na Bíblia, eu me perguntava, do que Paulo deveria se envergonhar? ele está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho de pregar isso, e eu perguntava, mas por que ele haveria de se envergonhar? aí quando eu fui ver na Bíblia, eu percebi que tem muita gente que tem vergonha de pregar isso. há muitas pessoas que querem passar a ideia que eles são irretocáveis. então é vergonha pregar a mensagem da cruz, ainda hoje para muitas pessoas. elas têm medo de serem acusadas, de serem levianas, de aliviar para as pessoas. então nesse sentido, Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. para você entender o que eu estou falando, em Gálatas, no capítulo 4, Paulo conta uma história, ele estava na casa de irmãos que não eram judeus, ele, Pedro e Barnabé, comendo entre os irmãos não judeus. de repente chegou o pastor Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, Pedro e Barnabé se levantaram, com vergonha, eles estavam comendo e proclamando, comendo e pregando. Paulo só tinha uma mensagem, o evangelho da graça, era só isso que ele pregou toda a vida dele. e aí de repente quando Tiago, que era um pastor de Jerusalém, se levanta, aparece na casa, Pedro e Barnabé com vergonha, se levantam e diz, não, nós não estamos comendo entre eles, não estamos fazendo isso, Paulo se levanta e confronta Pedro e Barnabé na face. Ele disse, corrigi na face o meu irmão Pedro, porque ele foi hipócrita. Ele estava comendo, bebendo e proclamando com os nossos irmãos, até que chegou o irmão Tiago, então ele foi passivo de repreensão, porque ele foi hipócrita. Pedro ficou com vergonha de estar entre os pecadores, entre o evangelho, aqueles que não eram judeus, os chamados gentios. E nesse contexto que Paulo frisava e dizia, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Mas quando Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, aí você fala, mas o que é o evangelho? No que se consiste o evangelho? Do que se trata o evangelho? Vamos ver Gálatas capítulo 1, no versículo 6, para você entender, que o evangelho do qual Paulo não se envergonhava, é uma pessoa, não é apenas uma pregação, é uma pessoa. Mas é uma mensagem. Você vai entender do que se trata. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra evangelho, é disso que Paulo não se envergonha. Paulo diz assim, maravilho-me que tão depressa, passassem daqueles que vos chamou a, a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui nós temos a graça e outro evangelho. Paulo está dizendo que a graça é o evangelho. E o povo estava saindo do evangelho da graça para outro evangelho. E Paulo disse assim, se alguém vier pregar outro evangelho, além desse que eu prego, que é o da graça, seja ele amaldiçoado. Escute bem, não há outro evangelho a não ser o da graça. Toda igreja deve despertar para a justiça, que esse é o evangelho da graça. Veja, voltando o texto de Romanos 1 e 16 agora. Paulo volta a frisar, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque é a salvação. Você entendeu? Sem o evangelho da graça, não há poder de Deus para salvar. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê. Primeiro do judeu, depois dos gentios. Agora preste atenção nisso. Se você realmente quer descobrir o segredo para receber todas as coisas, imagina as coisas choverem na sua vida antes mesmo de você pedir. Se você quer descobrir essa chave, a Bíblia diz, busque primeiro o reino e a justiça. É disso que eu vou falar hoje. Aqui está o segredo para receber todas as coisas. Despertar para a justiça e para o reino de Deus. Paulo diz, no verso 17 agora, porque no evangelho se descobre o quê? A justiça de Deus. É no evangelho que você desperta para a justiça. porque no evangelho se descobre a justiça de Deus que é de fé em fé. Porque está escrito o justo viverá da fé. Eu quero que você leia esse texto em voz alta agora, por favor. Vamos lá. Agora você percebeu que é na graça que se descobre a justiça. Agora deixe-me pregar para você o que é justiça. Nós, quando falamos de justiça, logo vem na sua cabeça um STF, um STJ e etc. Também é justiça. tecnicamente, justiça é sempre fazer coisa certa. Ser justo é alguém que é certo. Quando a Bíblia diz que Jó era justo, a Bíblia está dizendo que Jó era um homem que fazia coisa certa. Mas para nós, justiça não é fazer coisa certa. Você não é justo sendo bom. Você não é justo fazendo bondade para as pessoas. Então, normalmente as pessoas dizem assim, nós temos que ser mais justos. eu vou ser justo com alguém. Você está dizendo, eu vou fazer a coisa certa para alguém. Mas deixe-me te dizer o que é a justiça de Deus para você. E eu preciso repetir isso várias e várias vezes. Porque até a minha esposa e meu filho disseram, ainda estou entendendo. Eu falei, uau! Se a minha esposa ainda está entendendo, eu tenho que pregar isso muitas vezes. Porque ela vive comigo, eu só falo disso em casa. imagina todo o resto. Agora veja bem, justiça é um dom de Deus dado a todo crente de não ser condenado. Eu vou dizer de novo. Justiça é um dom dado a todo crente de chegar diante de Deus e não ser destruído ou condenado por seus pecados. Vamos analisar isso? Romanos capítulo 5, versículo 17. Você lembra que o reino de Deus é a justiça. E agora você, quando você desperta para a justiça, você caminha nesse reino. Paulo chama de reinar em vida. Reino de Deus e reinar em vida. No reino de Deus, quem reina é você. Vamos analisar? Diz assim, porque se pela ofensa de um só homem, a morte reinou por esse, quem é o homem? Aí dizendo, quem é ele? Adão. Muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você está ouvindo comigo aqui que justiça não é fazer. Justiça então para nós é o que? Crer. Porque justiça para nós não é praticar. Justiça para nós vem como dom. É um dom. Então veja, você recebe a graça de Deus quando crê em Jesus. E a graça produz a você o dom da justiça. Dom, você não paga para receber. Dom, você não esforça para receber. A palavra dom, inclusive, é uma derivação da palavra graça. Para nós no português é uma palavra diferente, mas da origem do grego é quase a mesma. Por exemplo, a palavra graça no grego é charis, que significa favor e merecido. A palavra dom no grego é charismata, que significa dom e merecido. Entendeu? Ou seja, todo dom vem da graça. Tudo que Deus lhe dá é dom e tudo que Deus lhe dá vem da sua graça. Então a justiça para nós não está ligado a fazer. Por que não está ligado a fazer? Vou te explicar agora. Ser justo perante Deus não é porque você é bom, não é porque você faz coisa boa, não é porque você não mata, não rouba, porque tem gente que ele não adultera de fato, mas ele tem vontade de adulterar. E tem gente que não adulterou porque falta oportunidade. Alguém ainda não olhou para ele e falou uau, vamos. Há pessoas que ainda não pecou porque não pintou a oportunidade de pecar. Há outros que nunca adulteraram, mas já pensaram isso na mente. Então veja, ninguém peca mais ou menos diante de Deus. Tem gente que pensa que ele é pecador porque ele peca. Você não é pecador porque você peca. Não é os seus pecados que te fazem pecador. Você é pecador por causa da natureza. Você só peca porque você tem uma natureza pecaminosa. Você pode estar em casa arrotando em línguas, não pecando, dormindo, ainda assim você é pecador. por causa da natureza. Veja bem, o texto diz que Adão pecou. Porque Adão pecou, você é chamado de pecador. Agora me responda, o que você fez para nascer pecador? Você brigou com o óvulo da mãe? Você matou o outro esperma? Tentei. Você matou o outrozinho lá? E matou? Ele é o que foi nascer e você nasceu um assassino. foi isso. E aí você nasceu um rebelde, você nasceu um assassino. Talvez foi isso. Você nasceu pecador por quê? O que você fez para você nascer pecador? Nada. Veja você o seguinte, isso tem que ser bem claro. Todo mundo é pecador pela obra de Adão. Adão pecou, todo mundo pecou. Ele é o pai dos humanos. Pela corrente sanguínea de Adão, o pecado foi passando pelo sangue. De pai para filho, geração, geração, até chegar em você. Então agora, por causa do sangue, do primeiro DNA do homem, do primeiro homem, todo homem nasce com DNA do pecado. por exemplo, quem ensina uma criança a mentir? Quem ensina uma criança que se ela mordeu o coleguinha, machuca o coleguinha? Não, você percebeu que você não precisa ensinar coisa ruim para o seu filho? Toda criança é uma serpentinha. Todo mundo nasce mal. Você já viu a birra que as crianças fazem quando você diz não? A minha filha agora está na mania de segurar o fôlego para chamar atenção. Essa fase horrível que todo pai passa por ela. Aí eu falo para a minha esposa gritar, não faz assim, eu falei, não, não resolve, você tem que pegar no colo, acalmar, quando acalmar você fala, não faça isso mais. Se ela já está segurando o fôlego para chamar atenção, se você gritar é pronto, ela desmaia. E toda vez que você diz não, ela... Quem ensinou para ela isso? A menina tem dois anos. Dois anos de idade. Veja, a maldade ela nasce no coração da criança. Por exemplo, não aconteceu com a Isabela, mas aconteceu com o Jean-Luc. O Jean-Luc odeia quando eu conto isso. O Jean estava mamando e ele é muito guloso, ele esgotava os dois seios, a Isabela meio e quando acabava o leite ele mordia até sair sangue. Então a minha esposa vivia com o seio tudo ferido, cheio de sangue e quando ele põe a boca ela... eu falava graças a Deus que eu não sou mulher. Agora ele mordia, gente, mordia de raiva porque faltava o leite. Agora você pega o cérebro de uma criança de colo que fere a mãe e põe na cabeça de um menino, de um homem de 19 anos. O que faria com a mãe? mataria e não sentiria nenhuma culpa. A primeira vez que seu filho deu um tapa no seu rosto ele queria quebrar seus dentes. Eu te garanto que a minha filha quando ela perde o ar ela não quer só chamar atenção. Ela quer fazer algo muito pior e não consegue. É natureza. por isso que toda criança nasce ignorante e aí você vai tirando do coração dela a ignorância do pecado. Instruindo. Por isso que o pai que não educa o filho cria monstro porque ele fica com a natureza do pecado. Aquilo que Hitler era não é um homem mau é só um homem. É só um homem sem a graça preveniente de Deus. É só isso. Hitler é só o exemplo do que é o homem sem a educação da graça preveniente de Deus. É o que todo mundo é capaz de fazer se Deus não intervir. Todo mundo nasce em pecado. Então olhe bem pra mim. A Bíblia diz que por causa de Adão todos nasceram pra ir pro inferno. Então Deus não manda ninguém pro inferno. Se você não tem Jesus você pode ter certeza. Eu nem preciso falar só Deus que sabe quem vai pro céu. Não Deus não. A Bíblia diz que todos aqueles veja bem eu vou ler dois textos pra você. Primeiro eu preguei ontem que através de Jesus a ira de Deus não está mais sobre você. Amém? Quando você se torna filho de Deus a ira de Deus não está mais sobre você. Agora veja João capítulo 3 no versículo 36 Pastor Pastor Ferdinando ontem me despertou no final do culto e disse pastor veja esse texto eu vou usar isso sempre agora pastor Ferdinando João 3 36 diz aquele que crê no filho de Deus tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho não verá a vida mas a ira de Deus permanece sobre ele veja Deus não se ira com quem não é filho de Deus ele já tem a ira de Deus ele nasce debaixo da ira de Deus por causa de quem por causa de quem de Adão por isso que quando chegar lá no céu a casa de Adão vai estar cheia de um exército de anjos para ninguém bater em Adão acho que não lá não vai ter disso mas um tapinha na orelha seria bom dar a Bíblia diz que por causa de Adão volta a Romanos 5 e 7 o pecado entrou no mundo pela corrente sanguínea foi de DNA para DNA você sabe que você tem o DNA de Adão ou de Eva então esse DNA é o que aonde está a natureza do pecado e agora todo mundo tem essa característica pecaminosa chamada pecado ou seja você não pode agradar a Deus na carne e sabe por quê? por causa da sua natureza você é indigno até lá no céu você é indigno até quando você estiver perto de Jesus você é indigno mas quando você desperta para a justiça você começa a entender o fundamento do que nós chamamos de evangelho escute isso continua o texto não o que que é isso Romanos 5 e 17 depois eu volto nesse verso no verso 8 Romanos 5 e 17 porque como assim pela ofensa de um homem não volta o 17 derruba o pregador é o C né Márcio é o C né é o C sim porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por meio dele muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo veja bem você não é pecador por sua culpa você é pecador pela obra de Adão dessa mesma forma a justiça é um dom não por seus feitos a briga não é entre você e Adão não é você se esforçando porque não foi você que pecou mesmo assim sendo pecado mesmo assim indo para o inferno sem Cristo então o primeiro Adão pecou teve que vir o segundo Adão perfeito a briga agora é entre Jesus e Adão a obra de Adão te leva para o inferno a obra de Jesus te leva para o céu a obra de Adão te fez pecador a obra de Jesus te faz justo então você percebeu que não é a sua obra que te faz justo não é fazendo é o que crendo crendo em quem em Cristo ele é o justo você é o pecador mas quando você crê em Jesus a Bíblia diz que você recebe como dádiva o dom de também nele ser justiça de Deus diga glória a Deus isso é poderoso ou seja quando eu recebo a graça de Deus que é o favor e merecido na mesma hora eu recebo o dom da justiça o que é ser justo ou justiça o reino de Deus quando você desperta para a justiça é o dom de não ser condenado eu vou dizer de novo o dom da justiça é o dom de ir para o céu é o dom de não ter culpa é o dom de não ter condenação mesmo sendo pecador você recebe o dom da justiça ou seja alguém vai dizer mas pastor como que eu posso ser considerado justo se eu sou pecador é simples põe o verso 8 aquele texto que você tinha colocado não o 18 perdão 18 vamos lá pois assim como por uma só ofensa a de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida um homem cometeu um ato e condenou o mundo um outro homem cometeu um outro ato e salva todos aqueles que creem nele por isso que não existe salvação sem passar por Cristo é só através de Jesus que você recebe o dom de não ser condenado com o mundo que você recebe o dom de não ter culpa que você recebe o dom de ser feito a justiça de Deus agora veja comigo aqui o verso 19 vai lá porque como pela desobediência diz um só homem muitos foram feitos pecadores olha pra mim a Bíblia diz que você é pecador é isso quem aqui é pecador veja a Bíblia diz que você peca mas ela nunca te chama mais de pecador olha como que ela te chama pela desobediência de Adão muitos foram feitos pecadores pela a obediência de Jesus muitos são feitos justos uau você é pecador é mas a Bíblia te chama de pecador não a Bíblia te chama de que justo mesmo sendo pecador sabe por que porque em Jesus eu me tornei justo não é fazendo é crendo se eu crer em Jesus Deus olha pra mim e me vê justo vou te explicar imagina você deixa eu escolher quem vai ficar rico esse ano aqui e a hora que eu liberar você vai ficar rico tem gente que as vezes leva na brincadeira pastor pode até brincar mas ele fala sério brincando Kate Deus vai te fazer rica ainda esse ano ó tá vendo como vem a palavra ainda desse ano vai vir um milagre nas suas finanças vocês levam na brincadeira vai imagina que a Kate recebeu esse grande milagre e ela comprou uma fazenda eu não sei o que é mas é um milagre pra tanto e ela comprou 500 cabecinhas de gado e aí irmão você acha que eu vou ter uma fazenda eu vou usar dela sem pagar IPTU ela comprou 500 cabecinhas de gado nelore pra corte e pra abate e tem que ter uma picanha senão o pastor Samuel tem crise aí agora ela tem duas vaquinhas prenhas uma dá a luz e o bebê morre a outra dá a luz e a mãe morre agora nós temos mãe sem filho e filho sem mãe mas a Kate muito inteligente o que ela faz ela pega o corpo do bebê morto e joga lá no pasto e pega o bebê vivo e leva pra mãe e aí a Kate muito inteligente fala agora tem cara de filho jeito de filho idade de filho cor de filho parecido com filho vai amamentar na mãe que não tem filho é óbvio mas ela se esquece que existe uma marca a marca é o cheiro aí a vaquinha vê que tem um bichinho lá que parece com filho cara de filho jeito de filho dá glória a Deus de filho aleluia de filho tem o rol no livro de membros lá tem tudo cara de crente jeito de crente parecido com dá glória a Deus aleluia fala Deus tá amarrado terra a Jeová tem gente e filho mas não tem a marca de filho pode ter cara de crente cara de crente não te faz crente o que te faz crente andar como crente vestir como supostamente crente ontem alguém me contou uma história triste e disse eu queria muito que viesse nessa conferência porque essa pessoa do qual a pessoa tá falando é de uma tal igreja desviou e nessa igreja disse que nunca mais Deus perdoaria ela que ela pode se preparar pra ir pro inferno aqui eu tenho uma família que veio pra igreja e o pastor de onde eles saíram disse você sabe que todo mundo que sai da igreja morre há mais condenação do que evangelho sendo pregado agora escute isso a vaquinha começa a maltratar a ovelhinha viva bater a Kate se preocupa fala meu Deus vai matar meu bezerrinho ela tira o bezerrinho mas o bezerrinho tem que mamar como que ela vai mamar se a vaquinha que tá com as tetas cheias de leite não quer dar de mamar ela se lembra que lá no pasto tem o corpo do bebê morto ela vai lá e tira a pele do bebê morto e veste o bebê vivo aí leva de volta pra mãe agora tem jeito de filho cara de filho não é o filho tem jeito idade e cara e agora está revestido do filho tem o cheiro é desse jeito que você aceita por Deus quando Deus olha pra você se ele não vê Jesus você morre na hora a bíblia diz que Deus não pode inocentar o culpado a alma que pecai essa morrerá se toda vez Deus olhar pra você ele vê o seu pecado você morre a bíblia diz que Deus não pode ver o mal então o que que Deus vê quando ele olha pra mim o cordeiro deixe-me te dizer uma coisa Deus vê tudo amém gente quem crê que Deus vê tudo a bíblia você crê que não há nada que se esconde de Deus mas tem uma coisa que Deus não pode ver só uma que Deus não pode ver você lembra que quando o anjo da morte desceu no Egito todos os primogênitos do Egito morreu foi isso? não só foram ficaram vivos os filhos e também não a promessa de Deus foi o anjo da morte vai descer no Egito e todos os filhos de Israel primogênitos serão salvos foi isso? quando Jesus voltar ele não vai salvar crente ele não vai salvar evangélico eita pastor agora bugou tudo eu virei crente pra ir pro céu pois se alguém te disse isso mentiu Jesus não vai levar pro céu crente nem evangélico quando o anjo da morte desceu no Egito não foram salvos porque eram judeus o senhor disse um cordeiro pra cada família Moisés mate um cordeiro pra cada casa e o sangue do cordeiro põe na porta quando o anjo da morte passar e vê o sangue ele não pode ver o que tem do outro lado então toda a casa não importa qual casa era que tinha a marca do sangue o anjo da morte nem pôde entrar a morte é o pecado então quando Deus olha pra você a ideia na justiça de Deus é um homem e um cordeiro o cordeiro cobrindo o homem toda vez que Deus olha pra você ele não te vê Deus não pode ver você quem que ele vê Colossenses capítulo 3 versículo 3 irmãos isso é tão importante porque isso faz você despertar pra justiça isso faz você entender quem você é nunca mais você vai ser um quebrado na sua vida nunca mais você vai andar derrotado porque todas as coisas serão acrescentadas quando você desperta pra justiça que é o reino de Deus todas as coisas são acrescentadas Jesus usou o termo coisas todas elas leem voz alta como Deus te vê pois já estáis mortos então Deus não te vê então o que que Deus vê a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Deus te vê ele vê o cordeiro de Deus que morreu por você Deus não pode ter vergonha de você senão ele teria vergonha do filho então toda vez que Deus olha pra você ele vê Jesus esse é o dom da justiça é assim Jesus é justo você é o pecador então o que que Deus fez lá na cruz pra não condenar você é muito amor ele pegou a justiça de Cristo e pôs no seu pecado pegou o seu pecado e colocou em Jesus então agora Jesus se fez pecado e você foi feito justiça então não é que Deus olha pra você e diz assim ei você é pecador mas eu vou te tratar como justo não você realmente é justo diante de Deus meus irmãos isso é poderoso esse texto diz que você está dentro de quem espiritualmente de Jesus toda vez que Deus olha pra você ele vê quem Jesus olha pra mim a bíblia sagrada fala de três homens justos três homens só três homens justos Jó não serve porque foi justo sendo bom por obras mas três homens sendo justos não por obras Adão a bíblia diz que ele era perfeito até pecar Jesus nunca pecou e como Jesus se tornou pecado sem nenhum pecado porque Deus pegou o seu pecado e pôs no corpo dele sabe como você é justo sendo pecador do mesmo jeito que Jesus é pecado sem cometer nenhum pecado foi uma troca ele pegou o seu pecado e pôs em Jesus pegou a justiça de Jesus e pôs em você entendeu agora quando você não crer nisso você sucumbe da fé aí você cai da graça eu preguei isso quando você não crer nisso você arma o diabo com acusação e acusação mata as pessoas estão deprimidas por não entenderem quem elas são em Cristo agora escute bem isso três homens três pessoas são justas diante de Deus e Deus olha para elas como perfeitas escute o que eu estou dizendo perfeitas Deus não te olha como imperfeito apesar de sê-lo Adão Jesus e você somente esses três foram chamados de justos Adão Jesus e você gente mas essa é uma verdade tão empolgante que as pessoas ouvam isso e ainda ficam assim elétricas eu 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 sou justo sim a Bíblia diz que você é justo e a Bíblia não diz que você é quase justo ou que Deus finge que você é justo a Bíblia diz que você é justo veja Romanos capítulo 8 no versículo 14 8 versículo 10 correção você precisa entender o seguinte e se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto olha pra mim olha quem é você hoje se Cristo está em vós que é o reino de Deus o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito está vivo por causa da qual é a justiça o que é a justiça um dom de Deus de você não ser culpado não ser condenado você vê que só tem dois tipos de gente no mundo mortos para o pecado e mortos em pecado ou você é morto para o pecado ou você está morto em pecado quando você está morto para o pecado Deus vê o seu espírito quando Deus olha para você ele vê que o seu espírito é vivo para Deus Deus não olha sua roupa tem igreja aí eu vou ter que falar oh meu Deus o pai do pastor Samuel o pai da rutinha ele vai fazer caminhada ele veio aqui em casa ele foi fazer caminhada ele põe a roupa de caminhar por dentro tênis tudo adidas tudo e a roupa social por cima a gente é idade é a escola que ele aprendeu mas é assim não é agora não é o pai do pastor Samuel que no caso o pai do pastor Hernani agora é igrejas aí o sogro do Chico isso é muito engraçado é quando nós éramos criança tinha um casal lá na igreja essa parte é engraçada que ele pegou literalmente aquele texto Jesus disse alguma coisa te impede entrar nos céus corte você lembra dessa né o diácono da igreja do meu pai o irmão Joãozinho ele cortou de repente meu pai chegou lá desesperado tava o negócio no chão não mas Deus mandou isso que tá me atrapalhando de entrar no céu ele cortou cortou fora irmão nessa nessa mesma igreja os membros cortou fora cortou o dedo que não foi né irmão nessa mesma igreja os irmãos o casal fazia sexo de roupa aí as irmãs faziam um buraquinho na camisola irmão eu não tô brincando olha tem irmão que toma banho de roupa porque não quer que Deus vê ele pelado irmão posso falar uma coisa olha a Bíblia diz que Deus não te vê no corpo diz a Bíblia ninguém conhecei segundo a carne Deus não olha pra como por isso que tem igreja ó cabelo e não sei que Deus olha pra você no seu o que que Deus vê quando olha pra você o corpo o espírito diz a Bíblia lá leia em voz alta se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado aí tem igreja olha nós temos uma ovelhinha aqui que antes dela vim ela veio de uma igreja dessa aí com o passar do tempo ela começou a pôr um brinquim não sei o que e pôs na internet aí um dia tá eu e a pastora Elisanda navegando surfando no facebook eu vi lá umas irmãs comentando assim pra essa ovelhinha tá caída que vergonha tira isso o diabo entrou na sua cabeça ah eu fiquei doido eu não vou falar quem é não pra não pegar mal só a primeira letra do nome a Eliane pronto só a primeira letra do nome aí nós caí matando querida você tá linda olha você é a menina mais linda e rapaz nós arrebentamos aí eles calaram a boca você acha realmente que Deus olha você dessa maneira então Deus olha pra você olha o seu corpo que vergonha irmão a religião é uma desgraça a religião aprisiona as pessoas ah pastor mas todo crente tem que se vestir com ordem de decência mas não é só na igreja tenta entrar na câmara dos deputados uma mulher sem estar vestida de decente e ver se ela entra não se trata de ser igreja ah tem mulher que veste a vaca que vem pra igreja aí ela tem um cofrinho aqui e um cofrinho aqui o problema é dela irmão você entende não é só vindo pra igreja agora tem irmãs que vestem uns vestidos que era melhor se colocasse uma calça eu te digo põe uma mulher com vestido bem justo bonito preto porque tem umas irmãs que a roupa larga tem umas protuberâncias que não ajuda põe ela pra andar na rua e uma outra mulher de calça eu quero ver quem vai mais chamar atenção aí meu pai falou assim mas homem não pode vestir roupa de mulher querida a calça da minha esposa não serve em mim o corte é outro não dá a ordem de decência não é só porque você está na igreja é porque você é uma pessoa de bem a mulher tem que se dar o respeito não é porque é crente ou não é não é porque é uma pessoa de respeito quem está entendendo o que eu estou dizendo não sou eu que vou aqui e diz olha olha tem uns irmãos que fica assim esse dia vieram me perguntar pastor tem umas irmãs da igreja fazendo cirurgia estética o que o senhor acha ah quem tem que achar o marido dela irmão o que que eu tenho a ver com isso e você o que que tem a ver com isso eu queria eu ter dinheiro deixar minha mulher assim quem ia sair ganhando era eu querido Deus te deu uma vida pra você não cuidar dos outros as pessoas focaram na religião e pensam que isso é evangelho você sabe que no domingo eu falei sobre a questão da ceia eu quero desestimular todo mundo aqui e você vai desaprender a religião aqui eu quero que você seja livre em Cristo eu quero que quando você chegar na frente do espelho o Espírito Santo fala não tá bacana não tá bacana é não tá legal porque a hora que você tirar a roupa vai ter que ser com a tesoura não dá ninguém falou mas no Espírito você sabe que aquilo não combina com você mas tem umas irmãs também que esculhambam eu tenho duas coisas aqui na igreja que eu não tolero que assim eu tenho pirra as irmãs aqui já aprenderam eu não gosto de cabelo fedido a hora que eu chego eu falo não irmão vai laver esse cabelo tá cheirando pelo de cachorro eu falei isso aqui uma vez a irmã chegou pastor o que foi irmão vem aqui não pastor não lavei o cabelo também não tem que andar feito uma porca né irmão tem sabonete perfume ah por favor judeus agora veja aqui se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça por causa da justiça Deus vê Jesus quando olha pra você você entendeu se Deus vê o pecado que você comete você morre ah pastor mas então eu posso pecar a vontade ei a graça tira a culpa do pecado mas não a consequência peca você vê você vai ver onde você vai parar pecando seu casamento destrói seus filhos herdam ei tenta agora eu quero ver quem desperta pra justiça que tenta pecar não consegue quando a pessoa desperta pra justiça o pecado sai dele não é ele agora que luta pra não pecar as pessoas estão aí lutando pra não pecar ai pastor eu luto eu luto luto pra fazer a vontade de Deus luto pra não pecar Romanos capítulo 6 versículo 14 eu estou lutando lutando pare de lutar pare Jesus já lutou ele já venceu a sua batalha o que eu tenho que fazer agora crê pra justiça a bíblia diz que esse é o reino de Deus quando você desperta pra justiça Romanos 6 e 14 lê em voz alta porque você vai lutar contra o pecado é isso? porque você vai vencer o pecado é isso? a bíblia diz porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça você percebeu que quando você desperta pra justiça é o pecado que perde a força então aquilo que você tinha vontade de fazer antes poxa não tem mais vontade aquilo que você lutava tanto e não conseguia e vencia por um tempo e tinha recaída agora de repente você despertou pra justiça e aquilo perdeu a força é o pecado não foi o povo de Israel que lutou pra sair do Egito Deus os tirou com mão de ferro então quando você desperta pra justiça Deus vai lá na raiz e arranca o pecado que te escraviza não é tremendo isso? agora vamos ver um negócio aqui muito importante como Deus me vê quando Deus olha pra mim ele vê como quando Deus olha pra mim ele me vê como como Deus olha algumas pessoas diz pecador miserável chechelento o que a Bíblia fala de mim? quando Deus olha pra mim vamos ver isso aqui Romanos capítulo 8 no versículo 37 tem gente que fala assim pastor pregar isso as pessoas vão não vão porque quanto mais você entender a justiça mais você descobre que você não é um adúltero que você não é um homossexual que você não é um mentiroso você é a justiça de Deus e você desperta pra justiça mas em todas essas coisas nós somos mais que pecadores mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele por aquele que nos amou você tem que se lembrar que você agora está em Cristo o cordeiro de Deus cobriu você então espiritualmente não existe mais você existe você e Cristo aí você fala mas eu estou aqui no corpo é verdade mas quando Deus olha ele vê você no espiritual ah mas aquilo que eu faço no corpo é importante Paulo diz você é templo do Espírito não entregue o seu corpo aquele que destruiu o corpo Deus o destruirá é verdade agora vamos lá Filipenses 4 versículo 13 como a Bíblia te chama como Deus te vê Filipenses 4 e 13 meu irmão falou pastor isso é bom demais para ser verdade é bom e é verdade sabe o que que é é que antes a condenação e a culpa esmagava você mas agora você sabe que você pode todas as coisas em Cristo que me fortalece veja todos os textos vai estar lá estou em Cristo sou vencedor em Cristo porque você está escondido nele você quer ver Romanos capítulo 8 versículo 1 como a Bíblia te vê leia lá vai lá portanto agora algumas condenações não há nenhuma condenação não há para aqueles que estão em Cristo deixe-me te dizer uma coisa lembra o que eu preguei ontem que o Espírito Santo está agora dizendo a você não há condenação você é a justiça de Deus porque o que o diabo quer é fazer você pensar que Deus está chateado com você que você fez isso que Deus está magoado que Deus está não sei o que então se as coisas estão dando errado é porque você fez algo que não agradou a Deus é isso existe uma lei natural da vida que é plantou colheu não está ligado a sua fé está ligado a lei da terra se você pecar você vai ter que lidar com as consequências por exemplo se você se masturbar a consequência é não ter vontade de orar é esfriar com a esposa esfriar na oração no culto a consequência é você se afastar de Deus mas se você adulterar a consequência é destruir sua família entendeu todo mundo peca igual perante Deus mas um pecado que você comete de adultério é diferente de um pecado de masturbação a consequência é diferente quem entendeu o que eu estou dizendo agora escute isso portanto agora não há nenhuma condenação eis é muito importante você entender isso não tem mais condenação sobre você eu vou dizer de novo despertar da justiça é entender esse texto eu não tenho mais culpa eu não tenho mais medo eu não tenho mais condenação tem um camarada aí na televisão dizendo se eu sou profeta você está amaldiçoado deixa ele morrer de amaldiçoar ele vai passar mal de tanto gritar ele pode fazer macumba pode fazer o que for amaldiçoar com palavras não há mais condenação não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito agora veja Romanos capítulo 5 versículo 1 como Deus te vê Romanos 5 1 lei em voz alta tendo agora pois sido justificados pela fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo veja esse texto ter paz com Deus é diferente de paz de Deus a paz de Deus te faz andar em paz a paz com Deus significa que antes você estava debaixo da ira de Deus você era inimigo de Deus mas agora por meio de Jesus vocês são amigos Deus e você só love só love só love a Bíblia diz que agora você está em paz com quem com Deus paz de Deus é diferente de paz com Deus a justiça de Deus lhe fez ser amigo de Deus você era inimigo agora você tem paz com Deus a Bíblia diz você está em paz tem agora pois paz com Deus veja o verso 2 por favor pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça o qual estamos às vezes firmes às vezes não o qual estamos firmes na esperança da glória de Deus o texto está dizendo o diabo diz assim ei se Jesus voltar hoje e o povo usa a volta de Jesus para manipular o povo irmão Jesus está voltando irmão o povo fica com medo a volta de Jesus é para falar eba Jesus está voltando Jesus está voltando irmão a Bíblia diz que você entender a justiça de Deus você tem confiança que se Jesus voltar a trombeta soar você é salvo porque quem crer certo anda certo quando você entende que você é a justiça de Deus você começa a andar como sendo justiça de Deus então agora tudo que você faz é ato de justiça quando você escova o dente é ato de justiça você dirigindo é um ato de justiça você no seu trono branco é ato de justiça tudo que você faz é ato de justiça porque você é a justiça de Deus ei se você é a justiça de Deus porque que tu anda feito um mentiroso meu filho esses dias tirou nota baixa eu disse se você é a justiça de Deus porque que tu te comporta como um burro são paulo se você é a justiça de Deus porque que te comporta como um coríntias como um palmeiras eles sabem quem quer viver nesse lugar querido se você é a justiça de Deus eis deixe-me dizer uma coisa um cristão se sentir bem no mundo é como ovelha se sentir bem no chiqueiro ovelha não mora em chiqueiro e porco não anda como ovelha se você é a justiça de Deus porque anda no chiqueiro porque anda feito porco porque anda como alguém pecador alguém que ama o pecado o que nós precisamos é despertar para a justiça para entender a sua natureza hoje a bíblia diz que você foi recriado você foi feito uma nova criação uma nova criatura então antes você amava um chiqueiro agora você é uma águia você ama voar mas tem uns que querem voltar ao espojoro voltar para a lama vai ter que mudar a natureza de novo você é a justiça de Deus pare de se comportar como um tolo pare de se comportar como um derrotado pare de se comportar como alguém por quem Jesus não morreu eu estou convicto que eu vou dizer a maioria da igreja não desfruta da morte de Cristo não desfruta da justiça e por isso as coisas não são acrescentadas eles ficam correndo vai na igreja faz uma campanha triangular o val do reino unido Jesus foi ali custo de Cristo e não sei o que igreja de tudo que é jeito e a bíblia dele este envelope eu abri a bíblia da minha avó tinha envelope da igreja da graça da igreja universal da Deus e amor da igreja triangular o val do reino unido tinha da casa da benção voca e tanto envelope é porque na segunda eu faço a campanha nessa na terça eu faço nessa na quarta eu faço nessa arriegua meu irmão o cara não entendeu a justiça quando você desperta para a justiça todas as coisas todas as coisas lhe são acrescentadas isso é buscar o reino de Deus por isso que a bíblia diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento por isso que aqueles irmãos que estão na igreja de um tempo para cá é impressionante quando eles vêm conversar com a gente pastor Saman pastor Fernando estava falando parece crente velho o cara se batizou agora porque tem uns dois, três meses nós estamos pregando a graça e a justiça despertam aí andam como crente maduros eu olho pelo Toninho feio não sei o que que a Jô se viu nesse menino mas desde o primeiro dia de conversão do Toninho ele ora as madrugadas eu nunca vi já vi o Toninho desanimado mas parece que o Toninho está sempre no primeiro amor e tem trinta e cinco anos que ele se convertiu cinco anos é muito complicado quando você envelhece a fé quando você começa a andar que é como aquele crente cansativo aquele crente que não desperta para a justiça ele é um religioso e não um justo ele teve uma experiência religiosa e não uma experiência com Deus aí você tem que ficar empurrando ele é igual o crente égua tem o crente égua égua fi d'égua e o pai d'égua o égua é aquele que você tem que ficar alisando vamos meu filho o pai d'égua é aquele que você tem que ficar empurrando o outro deixa pra lá é aquele que fica de gai em gai esse é o crente fi d'égua ó passou o senhor está pecando ó já começou nós precisamos despertar para que as demais coisas sabe alguém não entende que ele é possuidor da cura que ele é possuidor das bênçãos de Abraão porque ele acha que ele tem que ficar correndo atrás de bênção mas a bíblia diz que essas coisas são acrescentadas essas coisas vem de acréscimo quando você desperta para a justiça de Deus em Cristo então agora vem o problema você fala eu sou a justiça de Deus agora vem a luta você fala eu sou a justiça de Deus agora a sua vida financeira sucumbe você está despertado para a justiça você está no reino de Deus você está reinando em vida reinando com Cristo o Senhor vem e lhe acrescenta mas quando você é um religioso as coisas apertam o diabo vem com condenação o que você está fazendo de errado o diabo vem com culpa e diz você está orando pouco e você começa a pensar que Deus está lhe punindo vocês conhecem igrejas assim? você já ouviu igrejas e pastores assim? então as pessoas tentam 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 e nunca conseguem mais um texto Judas versículo 24 só tem um capítulo irmão capítulo 1 versículo 24 como Deus te vê agora quando Deus olha para você nesse momento como ele vê veja se você tem Jesus se você está em Cristo se você despertou para a justiça Deus te vê desse jeito é a Bíblia que diz diz assim ora aquele que é poderoso para vos guardar de pecar de tropeçar veja a justiça não é permissão para pecar a Bíblia diz que Deus guarda o justo de tropeçar diz aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória ei preste atenção na palavra irrepreensível pastor pastor mas eu sou cheio de falha na carne mas em Cristo você é irrepreensível e despertar para a justiça é despertar em Cristo mas alguém diz não pastor eu só vou ser santo irrepreensível sem mancha sem mácula quando eu chegar lá no céu ah é te pregaram isso não é que quando você chegar lá no céu você vai ser santo sem ruga sem mancha sem mácula lá na glorificação pregaram isso para você né talvez até eu já preguei isso alguma vez mas olha como que a Bíblia diz será que é lá no céu Efésios capítulo 5 versículo 27 como você é diante de Deus agora é nesse momento vamos ver isso na Bíblia 5 e 27 de Efésios para apresentar a si mesmo igreja prostituta adúltera caída porque tem gente que tem até um livro aí igreja prostituta igreja adúltera mas olha como Deus chama a igreja igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa irrepreensível não pastor mas isso é só lá no céu vamos ver se é só lá no céu agora vai mudar o seu conceito completamente eu tenho um irmão aqui que toda vez que eu prego nas terças-feiras ele fala assim pastor eu te odeio porque toda vez que eu prego para alguém durante o dia uma coisa só vem e diz prega o que eu prego dessa vez eu acho que não Colossenses capítulo 1 versículo 21 e 22 a Bíblia diz que a igreja é santa, irrepreensível, gloriosa e sem mácula e tem gente que fala quando eu chegar no céu eu vou ser assim não é quando chegar no céu é agora vai lá agora a voz também no outro tempo era estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras agora lá embaixo agora contudo vos reconciliou próximo verso no corpo da sua carne pela morte perante Deus para vos apresentar lembra da palavra antes agora agora ele te apresenta santo irrepreensível e inculpável não é lá no futuro é quando agora uau a justiça de Deus é uma verdade muito poderosa quando Deus me vê ele me vê naquela linha de baixo leia você em três vezes vai lá santo irrepreensível e sem culpa de novo santo irrepreensível e sem culpa agora isso faz sentido se a Bíblia diz que você está escondido no corpo de Cristo como que ele pode olhar para você e te ver com os seus pecados então Jesus está cheio dos seus mais novos pecados é isso? na carne nós estamos nesse mundo condenado nós estamos nesse mundo na carne mas no dia que a trombeta soar diz a Bíblia então seremos definitivamente como ele é no espírito somos agora santos irrepreensíveis e inculpáveis mas a Bíblia diz o corpo está morto por causa do pecado mas o espírito vivo por causa da justiça então você não é justo fazendo você é justo crendo toda vez que você crê em Jesus você é recebido pelo pai como sendo justiça de Deus porque agora quando o pai olha para você quem que ele vê? quem que ele vê? Jesus que está ali cobrindo você está revestido do cordeiro lembra você que Jacó foi aceito pelo pai porque ele estava coberto de primogenitura ele vestiu uma pele de primogênito e agora o pai o abençoou porque ele estava disfarçado de primogênito a história é pitoresca mas espiritualmente é assim quando Deus olha para você ele não finge que você é justo ele vê Jesus ele fez isso para que você não fosse condenado é muito amor agora todo mundo é assim? não isso é chamado na Bíblia de bênçãos espirituais tem as coisas que são acrescentadas são bênçãos naturais agora as bênçãos espirituais é essas que eu vos falo veja Efésios capítulo 1 no versículo 3 vamos ver se você é vai ser abençoado olha o que a Bíblia diz por isso irmão que você não pode ficar apartado de Cristo fora de Cristo você perde todas as coisas diz a Bíblia aqui bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vai nos abençoar o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais é nesse contexto que a Bíblia diz que você reina em vida no corpo você está na terra no espírito você está sentado com Cristo reinando em vida não, vocês não entenderam não é possível eu vou embora diz levanta sua mão eu sou mais do que vencedor em Cristo agora eu quero que você repita nunca mais eu vou andar quebrado essa é a chave para receber todas as coisas despertar para justiça o reino de Deus é paz justiça e alegria na carne vamos para o carnaval vamos para a praia é alegria no porque tudo que Deus tem para você é no seu espírito onde o Espírito Santo mora no seu Espírito então quando o reino de Deus você desperta para a justiça você reina a Bíblia diz reinarão em vida Deus é justo e justifica você e Deus lhe justificou quando você entrega a sua vida a Jesus você não consegue ser justo sem Cristo toda pessoa que vem a Cristo e fala Senhor Jesus eu te entrego a minha alma crendo nele você na mesma hora recebe a graça na mesma hora é aceito por Deus e passa a ser justo e quando agora veja você tem que amadurecer porque tem crente que levantou a mão aceitou Jesus e não cresceu então você tem que ficar dando leitinho para ele não faça isso não faça isso eu quero que vocês cresçam despertem para a justiça porque tem gente que gosta de ficar no leitinho no leitinho desperta para a justiça diga eu vou despertar para a justiça eu vim nessa noite dizer através de Cristo você desperta para a justiça e agora eu posso ser profeta na sua vida irmão uma vez tudo que eu libero do Senhor aqui desse altar nunca deixou de acontecer uma vez eu fiz uma brincadeira em tom profético falei todas as irmãs que querem ter filho terão até minha mulher tá aí a Isabela quem lembra disso quem aqui quer ter filho levanta a mão quem quer ter filho irmão a última vez que eu fiz isso levanta a mão quem quer ter filho você quer ter mais filho Vivi ah tá você tá apontando aí eu libero sobre a sua vida a abertura da sua madre eu profetizo filhos e filhos a igreja cresce quando o povo tem filho receba mais de três não adianta abaixar a mão agora não e nem amarrar a palavra foi liberada vai nascer de gêmeo o povo tá escolhendo benção agora agora eu vou liberar sobre vocês aqui olha pra mim eu não preciso ser místico eu já despertei pra justiça vocês viverão quando entenderem essa mensagem os melhores anos da vida de vocês financeira familiar emocional espiritual todos que entenderam essa mensagem aqui hoje a partir de hoje a meia noite as coisas começarão a ser acrescentadas ou tudo que está na bíblia é mentira buscai primeiro o reino de deus é a sua e todas as coisas vos serão acrescentadas agora você não vai correr você nem vai se lembrar de repente alguém vai te ligar vou te promover de repente alguém vai te ligar ei tem um negócio imperdível pra você ei olha você ganhou aquela causa na justiça ei aquela casa que você sonhava e nunca liberava eu libero sobre toda essa igreja todas as coisas sobre aqueles que despertaram para a justiça porque o justo vive da fé famílias que estavam destruídas maridos vão voltar filhos falam eu não sei de alguma maneira eu não quero mais droga todas as coisas virão a você sem você ter feito nenhum esforço sem você ter feito campanha porque a igreja agora tem que ter nome de universal mundial global agora eu vou montar uma igreja igreja intergalática do senhor jesus cristo você não precisa disso olha pra mim chega lá e vou fazer uma campanha daqui 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 lá você vai despertar para a justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas tem gente aqui agora sendo curada de depressão irmãos nós estamos todas as semanas recebendo testemunho de gente que tinha depressão e foi curado entendendo quem ele é em cristo quem pode deixe-me te dizer o diabo diz que você é mentiroso a bíblia diz que você é justiça qual é o seu nome você é mentiroso o que você é você é adúltero o que você é você é enganador o que você é agora quando você trouxer a sua oferta e o dízimo não vai ser aquela coisa de peso vai me faltar você vai fazer com tanta alegria porque o senhor já te abençoou já te acrescentou tudo então você tem para dar você é alegre no dar não há peso não há julgo Deus vai prosperar vocês de uma maneira sobrenatural se preparem para as causas na justiça se preparem para o que Deus trará todas as coisas virão de acréscimo porque você está despertando para o reino de Deus hoje para a justiça diga amém diga glória a Deus agora eu quero que você diga três vezes e alto e bom som eu sou a justiça de Deus em Cristo agora lembra a mensagem que eu preguei antes de ontem que o Espírito Santo está te lembrando de três coisas do pecado de não crer em Jesus da justiça e do juízo não é do seu juízo é do príncipe desse mundo estar condenado quando o diabo vem te julgar o Espírito Santo diz ei diga para ele que nele tem condenação mas em você não há mais condenação fala assim diabo o juízo é para você a culpa é para você eu estou livre não há mais culpa e condenação porque eu sou a justiça de Deus então agora você está batido você brigou com a mulher você fez algo ruim você está cheio de culpa você falou coisas falou que não devia e vem o diabo viu está vendo você não presta como crente ao Espírito Santo brada você é a justiça de Deus ei tu não é isso tu é a justiça de Deus dá uma glória a Deus fique em pé no seu lugar a gente amém o